No início do mês, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta que deixou todo mundo apavorado. Celular provoca câncer. Será? E agora, hein? A gente não larga o celular por nada. Até dorme com ele. Nós vamos esclarecer isso, né? O físico está aqui, ele entende tudo de área de ação e vai nos dizer, provoca ou não? Bom dia. Bom dia, Celina. E aí, provoca câncer? Olha, essa pergunta é uma polêmica, que depois que a Organização Mundial da Saúde divulgou que em torno de 40% de portadores de tumores do sistema nervoso central utilizavam celulares por mais de 30 minutos por dia, então virou uma polêmica, ok? Obviamente, esses dados que a Organização utilizaram para enunciar essa divulgação, elas foram tiradas de relatórios médicos, ou seja, o histórico do paciente. Então, é natural que o paciente, ao ser consultado, o médico pergunta a respeito de sua vida. E essas respostas são naturais. Ah, eu uso o celular por muito tempo. Todo mundo. Todo mundo. Nós temos em torno de 3 bilhões de celulares no mundo. Mas não, a gente tem 2, 3. E muitos usam muito mais que 30 minutos. Então, veja bem, a Organização, ela não tomou um grupo de controle para essa afirmação. Ou seja, algum outro grupo que também tiveram tumores, mas que não usaram os celulares. Entende? Mas é um alerta. Vindo da Organização Mundial de Saúde, não deve ser ignorado. É, eu já tinha ouvido falar que dava tumor no ouvido, deixava você sudo. Já surgiu tanto assunto em torno do celular e ele está firme aí, né? Cada vez mais. Hoje a gente não sabe como viveu há um tempo atrás sem celulares, né? É impossível, praticamente. E tem como medir essa radiação? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Após essa divulgação, a própria Organização Mundial de Saúde, ela solicitou que fizesse pesquisas. Entende? Quer dizer, uma análise mais profunda. Então, foi mobilizado em torno de, logo em seguida, em torno de 30 pesquisadores de, em torno de 14 países diferentes. Então, eles fizeram uma análise mais profunda desses dados e chegaram à seguinte conclusão. Não tem nenhuma evidência que correlaciona a causa que seriam as ondas emitidas pelos celulares com o efeito que é o tumor no sistema nervoso central. Ai, graças a Deus. Vamos ligar, vamos ligar. Mas, uma vez que essa divulgação, ela é um alerta, mesmo assim, ou seja, o resultado dessa pesquisa, não podemos ignorar, ok? Não podemos descartá-la. Então, o que aconteceu? Tem um lado positivo e um lado negativo dessa divulgação. Eu diria que o negativo é que agora nós estamos mais preocupados, principalmente os executivos, que usam celulares muito mais, jornalistas, etc. Uma grande parte, né? E o positivo foi o seguinte, que desencadeou muita pesquisa nessa área, até então, daqui pra frente. Então, agora, tratando-se de pesquisas nessa área, ou seja, onde busca uma correlação entre a causa e o efeito cancerígeno, essas pesquisas, elas são fundamentadas principalmente em estatísticas. Então, é muito cedo pra esperar a resposta desses pesquisadores. E tratando a esse nível, é necessário pelo menos uns 10 anos de observação. Mas elas estão andando. Não, eu acho que, posso ser sincera, eu acho que algum mal deve fazer. Porque não pode, sabe? Tem que ter. Mas a gente vai continuar falando desse assunto no próximo bloco. A gente vai pro intervalo, mas não sai daí não, eu volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Rever outras? Então, faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net Música Música Legenda Adriana Zanotto